Povo do canal, estou aqui, ó, no McDonald's, na rua Santa Ifigênia, no coração de São Paulo, região central, mais especificamente aqui no Shopping Maravilha, eu já fiz um vídeo aqui, né, da loja Estrela, está aqui dentro, que é o número 480, tá? Não dê ouvido aos puxadores, tá? É só vim direto, não tem como errar, McDonald's veio aqui. E no vídeo nós mostramos os preços dos telefones da Xiaomi, só que nós mostramos os que estão acima de R$1.000, né, que foi o Mi 8 Lite, o Mi SE, o Mi 9T, só os telefones mais caros. Hoje a gente vai dar algumas opções para vocês, mostrar os preços daqueles telefones que estão abaixo desse valor, né, porque afinal de contas não é todo mundo que tem essa grana para investir num telefone acima de R$1.000. Então, pessoal, a gente vai dar um pulinho ali e vai mostrar algumas opções também da Xiaomi, porque está bombando, todo mundo só está querendo saber da Xiaomi, que na descrição do vídeo tem todos os contatos para você poder entrar em contato com a loja, porque eles também entregam no Brasil, tá? Então vamos deixar de papo, vamos dar uma entradinha lá para a gente poder ver os preços, né? Então vem comigo, vamos dar um pulinho aqui, ó. Hoje é sábado, galera, então está um pouco cheio aqui, ó. Cheguei aqui, ó, para a gente ver os preços aqui, tá, galera? Ó, tá a Lu, a Val, a Cicera também está aqui, ó. Todo mundo aqui é só chegar e falar com elas. Importante falar que veio por indicação do canal, certo, pessoal? Vamos ver os preços, então? Vamos nessa. Então tá aí, pessoal, vamos começar pelo Redmi 6A, ó, o valor dele, ó, o valor dele, o valor dele, pera aí, R$550,00. Esse é o de quantos gigas? Deixa eu ver aqui, pessoal, esse é o de 16 gigas, tá? E a cor dele, deixa eu ver aqui, enquanto eu estou mostrando o outro, esse é o black, tá ok? Aí vamos para o Redmi 6, pessoal. Esse Redmi 6, ele é gold, né? 4 gigas de RAM e de 64 gigas. Bom armazenamento interno, pessoal. Esse tá R$700,00. E o Mi A2 Lite, que foi um lançamento que fez muito sucesso, pessoal, esse daqui é o de 64 gigas e 4 gigas de RAM, tá? E ele tá saindo por R$850,00. Todos esses preços, esses modelos, preço à vista, pode parcelar, como eu disse, manda pelos Correios. Então, pessoal, ó, tá mó confusão, a loja fica cheia, graças a Deus, sábado, né? Então tá aqui, ó, tudo na descrição do vídeo, fala que foi indicação do canal, tá? Então dá um pulinho aqui e o Instagram da loja tá aqui embaixo. Lembrando, se tiver rolando o sorteio ainda, que a gente não sabe se já rolou no vídeo anterior, né? Que foi um sorteio para os 50 primeiros compradores que adquiriram o Redmi Note 7 preto, que tava com preço de R$1.000,00, tava numa promoção incrível. Estão concorrendo a Mi Band 4, tá legal? Deixa aqui na descrição do vídeo o que vocês gostariam que eu gravasse aqui na Santa Ifigênia, aqui no coração de São Paulo. Eu acho que é isso. Me segue no Instagram, tá ali embaixo, ó, arroba Luciano Melo Santana, né? Tá tudo aqui embaixo, meu contato, tudo que você precisa, galera. Uma ótima semana pra você, que Papai do Céu abençoe a sua vida sempre. Valeu, pessoal!